Ah, eu gostei! Ótimo! Ainda bem. Pester, comece a fazer patrulheiros de massa! Sim, minha rainha. Eu vou prepará-los para conquistar a Terra. Eu sou Lord Zed, imperador de tudo que existe. Não conseguiu cumprir a missão que lhe dei. Agora vou reassumir o comando. Preparem o palácio para a minha volta! Afastem-se! Vou criar um monstro que vai humilhar todas as criações de Lord Zed. É claro, esse idiota dos Hordos me insulta ao pensar que pode escondê-los de mim. É tão desgastante sem nenhum desafio. Eu concordo. Eu simplesmente enviarei um grupo de Kogs para se infiltrarem no esconderijo deles e sabotarem esses Hordos antes que estejam completos. Piranha-trons! Monstros! Fieis seguidores! Chegou a hora de completar meu plano mestre, Astronema. Convoque todas as minhas forças do mal. Todos devem se unir para finalmente dominarmos o universo. Rangers! O que vocês fizeram com a minha filha? Então ele pagará. Todos os Rangers pagarão. Seja bem-vindo, Léo. Traquina? Isso mesmo, sou eu, maior e pior. Eu estava mesmo a caminho de destruir você e todo o seu querido povo com sua querida Terra Venture. Eu estou voltando, destruir a cidade e reconstruir o meu palácio. Eu estou desejando por esse dia. Eu posso te ver o que está acontecendo! No! 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 Back again? You're either very stubborn or very foolish. Oh, how wrong you are. Ah! Run! It'll take more than that to slow me down. No! more than that. For the whole world. Em breve, eles sentirão a fúria de três mil anos de vingança. Ahahahah! Fui humano, sim, mas isso foi há muito tempo. Por muito tempo, eu percorri o caminho que escolhi. Mesmo que eu quisesse, não há como voltar agora Mas será que é tão errado assim sonhar com um mundo onde o mal supremo governe todos os que habitam nele? É a sua última chance, Dr. Oliver Libere as pedras de seu local de repouso Ou sinta a fúria do meu descontentamento Eu tenho escolha Sua tentativa de volumilidade é tão frágil quanto a sua tentativa de autossacrifício Preciso do acelerador de prótonos para atravessar com a minha nave Eu fiz contato com o planeta Terra com alguém que conseguirá um pra mim Minha nave não pode conseguir atravessar agora Mas o robô consegue Traga o que eu quero E ninguém entenderá você Essa magia barata não vai me impedir Eu voltarei para as profundezas e revarei minhas bolsas A Corona Aurora foi encontrada Finalmente estão livres E da Ji Esses três são mais poderosos do que imaginávamos Eles não sabem o que significa poder Mas logo saberão Quando eu libertar Minha fúria Hoje te dei minha vingança A começar Perreço de vermelho Eu me desco Eu me descoi Eu me descoi Então eu posso destruir os Power Rangers Com as minhas próprias mãos Esse remédio me faz sentir bem melhor Mas essa música está me dando a maior dor de cabeça Vocês só sabem criticar Se conseguíssemos pelo menos fazer o rio Sanzu transbordar e inundar o mundo dos humanos Eu analisei a terra almirante É um lugar perfeito para uma invasão Mas os humanos Espero que não seja um problema Os humanos estão acostumados a conviver com insetos Espere até pousarmos lá Somos o futuro Esvagaremos os humanos E tomaremos o controle da terra Vamos presumir que Vrak tombou em batalha Vamos vingar a destruição de meu irmão E tomar a terra como nossa Nós iremos capturar o Pateau Aquela parada irritante Ele está bem onde eu quero Mirem na nave dele Finalmente as Energemas serão minhas Atrapasse Idiota Você perdeu a chance de pegar as Energemas de novo Tem que ter um jeito de retirar as estrelas Amor Meus espiões descobriram que quando o Prisma caiu na terra Estava coberto por aço ninja Que pode ser derretido para a criação de novas estrelas do poder Trazem um caminho até a terra Trazem um caminho até a terra Nós vamos atrás desse aço Eu sou o Ivox Ivox? A rede de morfagem vai ser minha Aquele DNA se tornou parte dos meus dados E eu fui parar no seu sistema Um beco sem saída para você Um novo recomeço para mim Um morfador celular só pode significar uma coisa Eu Era o Venti Venti Eu já tive muitas formas E agora minha vitória É certa Mas eu prometo Que não vai demorar Custe o que custar Vamos estar juntos de novo em breve Meu amor Olá, Derek Eu sou a Void Queen Contemplem o Monstro Nemesis Aaaaaaah Unbridled power within me Soon It's Master Zed